Ele é formado em jornalismo e tem pós-graduação em comunicação empresarial. Assessor de imprensa e, paralelamente, é colunista do site Zine Cultural. Vamos receber Celso Noronha. Seja bem-vindo ao Césio Entrevista, Celso. Para começar, eu queria uma coisa curiosa, assim. Apesar de você ser assessor da CEMIG tem muito tempo, você começou como contínuo, contínuo. Como é que foi isso? Explica para a gente. Na extinta companhia mineira de eletricidade, que foi quem incorporou a CEMIG em 1980, eu comecei o ingresso, aliás, foi o meu único emprego até hoje. Eu comecei na CEMIG como contínuo, que hoje a gente já deu uma americanizada, é office boy, né? E, na época, eu entrei lá por intermédio de um amigo, da minha irmã, que trabalhava na Alberganim, que era um dos diretores, indicou e eu fui para poder iniciar minha carreira ali, isso já faz 37 anos. O que você fazia? O que é exatamente um contínuo lá dentro? Mandado, né? Então, eu ia ao banco, fazia pagamento, levava papel, entregava documentos, enfim, fazia esse trâmite de documentação dentro da empresa. Como é que você conseguiu passar até a assessoria? Como é que você subiu? É, aí foi o crescimento dentro da empresa, né? A partir dali, naquela época, eu também já estudava edificações. Então, eu vislumbrava a trabalhar nessa área técnica, porque naquela época foi o boom de curso técnico no Brasil. Então, era interessante para a gente. Então, e tinha o setor de projeto na própria empresa. Então, eu trabalhando de contínuo, lá nas minhas horas de foco, quando eu não tinha mandado para fazer, eu descia e ficava junto com os projetistas, olhando os trabalhos deles, aprendendo um pouco. E você sabe como toda empresa percebe quando você tem interesse, logo eles viram assim, olha, esse garoto tem futuro, né? Tipo uma coisa assim. E eu fiquei três meses só de office boy. E já, já, eles me levaram na área técnica como aprendiz. E lá eu fiquei durante todo o tempo que eu estudei o curso técnico, e assim que eu formei, eu já fui promovido direto para técnico. E onde eu fiquei durante mais ou menos cinco anos, às sete, que depois eu fui para o setor de engenharia. Foi quando começou a CEMIG em Campo, em Juiz de Fora, e a CEMIG tinha um projeto muito forte com a imprensa. E a companhia mineira aqui em Juiz de Fora não tinha esse trabalho. Então, foi onde eu comecei a desenvolver isso. Eu tinha um lado da comunicação muito forte. E eu comecei a desenvolver, eu conhecia muita gente da comunicação, e comecei a fazer esse trâmite entre a CEMIG e a imprensa. E aí, onde nasceu essa vocação minha para a imprensa também, né? Para o jornalismo. Foi depois de muito tempo, né? Que eu me ingressei na universidade, mas nunca é tarde. E aí, assim que começou essa história. E você se pós-graduou em comunicação empresarial, né? Justamente, por causa da CEMIG, né? Sim. Como é que você entende essa importância da assessoria para a CEMIG? Olha, é muito importante. A assessoria hoje, ela desenha um papel muito importante entre a empresa e a, no caso, a imprensa, né? Nós somos o elo entre eles. Então, a gente tem que tentar dosar essa informação para a imprensa, colocar aquilo que é importante na mídia, e tentar os dados estratégicos da empresa também. A gente trabalha eles de uma certa forma, que venha a trazer pontos positivos para a gente. E a gente também, o tempo todo, a gente está monitorando a mídia. Então, isso é muito importante para poder a gente tentar reverter uma imagem negativa e positiva. Por isso que hoje a CEMIG está nesse cenário, uma das maiores empresas do Brasil, né? Colocando isso que você tratou agora, que é uma luta, a CEMIG é uma empresa de um porte muito grande, assim, Qual que é a principal dificuldade que vocês têm, assim, na assessoria? Olha, parece mentira, mas a principal dificuldade que a gente tem é a comunicação dentro da própria empresa. Digo, não é a comunicação com os empregados, é a gente precisar das fontes internas mesmo. Então, assim, é uma luta diária que a gente trava dentro da empresa, Porque a gente, às vezes, tem uma demanda da imprensa local e, às vezes, a gente precisa de dados para poder fornecer. E o time da imprensa é muito rápido e, às vezes, por causa das nossas fontes, Nós não temos como dar um retorno muito rápido da forma que a imprensa quer. Então, isso ainda é um trabalho árduo nosso de uma assessoria, trabalhar esse tempo dentro da empresa. Hoje eu atribuo o maior dificultador para um trabalho de assessoria em uma empresa, Principalmente de porte, como a CEMIG, que muitos de nossos órgãos, é centralizado em Belo Horizonte. Então, isso dificulta muito também o trâmite da informação. Entendi. E quais são os artifícios que vocês têm buscado? Eu sei que vocês têm um programa, o DDC, Viver de Bem com a Vida. É, o DDC de Viver de Bem com a Vida é um programa da CEMIG voltado para os empregados, Que ele trabalha com o bem-estar. Então, a gente tenta trazer para os empregados algumas festas, Mas aí não há festa em concepção de festa. É porque as pessoas, hoje em dia, chegam no trabalho, sentam na sua mesa, Desenvolvem a tarefa e no final do dia vão embora. Não existe um entrosamento, um relacionamento, digamos, afetuoso, de amizades dentro da empresa. Então, esse DDC, ele vem para o quê? Para poder agregar os funcionários, criar um ambiente para que haja um relacionamento extra-trabalho. Que a gente não converse trabalho, que a gente converse amenidades, Vamos falar sobre futebol, vamos reunir a família, vamos trazer os nossos entes queridos para dentro da empresa. E isso tem alavancado, assim, uma postura dos empregados para o trabalho muito melhor. Até mesmo na questão de, como é que eu posso dizer para você, de felicidade interna. Hoje nós temos o FIB, que é Felicidade Interna Bruta, fazendo um plágiozinho do produto interno bruto. Mas hoje as empresas estão preocupadas com isso. E nós temos muitos artifícios para poder trabalhar dentro dessa chamada felicidade. Entendi. E quais são outros artifícios para essa chamada felicidade que vocês usam? Olha, a gente tem que tratar o empregado não como mais uma ferramenta de trabalho. Ele é muito mais importante do que isso. Ele tem sentimentos, ele tem família e ele tem problemas. Então, muitas vezes você chega dentro de um trabalho, você encontra um companheiro que está trazendo um problema de casa. Ele está com um problema sério, alguém que está doente. Então, nós do DL de Bem com a Vida, DDC de Bem com a Vida, que somos pessoas que temos esse olhar mais humanista, né? Então, a gente chega, encosta nessa pessoa, vamos tentar tirar dele o que está acontecendo. E nós, entre os empregados, tentar ajudá-lo de uma certa forma. Chamada de companheirismo, né? Ou seja, nós não queremos ser muleta de ninguém. Nós estamos querendo tratar a pessoa como um ser humano. Porque ele é uma peça muito importante para a empresa. Eu acho que essa visão hoje das grandes empresas está mudando. Você vê a Google hoje, já criou espaços de convivência dos empregados dentro, de uma certa forma, bem muito mais, digamos, harmônica e bem assim... Como é que... Não está me faltando a palavra. Uma coisa assim, bem despojada mesmo, com salas, com jogos, entendeu? Isso tudo é voltado para o empregado. Com isso, você vai produzir muito melhor. E é isso que a CEMIG está querendo fazer. Nós já criamos, dentro de nossa agência de atendimento, uma área de descompressão. O que significa isso? Ali é um trabalho muito árduo com o cliente, onde ele recebe uma carga negativa muito grande. Então, durante 10 minutos, de 50 em 50 minutos, ele vai para essa sala. Lá tem um ambiente super humanizado, com TV, com café, com barulho de água, tipo uma cachoeira, para poder a pessoa fazer aquele relaxamento e voltar para uma nova carga, digamos assim. Entendi. Então, hoje, as empresas estão voltadas para o bem-estar do empregado. E essa questão do bem-estar é uma coisa que eu estou vendo que vocês dão bastante enfoque. Além disso, para quem está começando agora, assim, que quer trabalhar na área de assessoria, o que você acha, assim, o que você diria para quem vai começar? Olha, na profissão do jornalismo, hoje, a assessoria já está sendo olhada com outros olhos pelos próprios jornalistas. Há muito tempo atrás, existia, digamos, uma certa, vamos dizer, uma certa rixa, vamos dizer assim, entre os jornalistas e a assessoria de empresas. Hoje, não. Hoje, eles já nos veem com outros olhos, já como companheiros, como pessoas que facilitam a vida deles dentro da empresa para a informação. Então, esse, digamos, esse paradigma já está quebrado. Então, muitos jornalistas hoje já estão vislumbrando a assessoria de imprensa. Aí, às vezes, eles acham que é um trabalho mais tranquilo em relação ao jornal. Não pense assim. Nós temos a nossa luta diária também, é muito corre-corre, é como se fosse uma redação de jornal. A gente trabalha com um pouco mais de diferença, um pouco mais de tranquilidade. Mas a pressão que o jornalista sofre, tanto numa redação quanto numa assessoria hoje, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. E a outra vantagem que a gente está vendo nisso aí são os salários. Que hoje, um jornalista de assessoria ganha melhor do que um jornalista de redação. Não vou dizer assim, generalizar todas as empresas, mas as empresas que investem em assessoria hoje, ela quer ter um corpo bem bacana ali com ela. Então, os salários hoje, eu fico comparando em Juiz de Fora. Assim, as minhas co-irmãs que eu digo de empresas que têm um porte da Semig, um jornalista ganha bem melhor hoje do que uma redação. Então, talvez isso também possa ser uma forma de atrair o jornalista com assessoria. Tá certo, Celso. Obrigada. Voltamos já.